A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com a dose da Pfizer. O secretário executivo de saúde do estado diz que ainda aguarda as orientações. Informação muito importante para que nós possamos ampliar ainda mais a cobertura das vacinas contra a covid-19 em todo o país. Toda a deliberação e as orientações sobre como será essa cobertura, que já sabemos que serão em duas doses, chegarão nos próximos dias, bem como as doses para que nós possamos iniciar esta cobertura. Então, informação muito importante. Vem aí também os dias D, os últimos dois dias D de vacinação para a covid-19. Dia 22 de dezembro e dia 29 de dezembro, as duas próximas quartas-feiras. Dias muito importantes para você que está nos vendo, que precisa receber primeiras, segundas e terceiras doses, a dose de reforço. Então, é fundamental que você nos ajude a chamar quem ainda precisa receber vacinas. E se você precisa receber vacinas também, venha junto conosco nesse esforço. Vamos terminar 2021 ampliando o máximo possível a cobertura de vacinas aqui em toda a Paraíba, para que a gente possa ter um 2022 ainda melhor do que foi o ano de 2021. Então, nós estamos te esperando em encontro marcado, dias de 22 e 29 de dezembro, aqui na Paraíba, nosso compromisso em defesa da vida. Vamos juntos. E a Paraíba não divulgou o boletim com dados sobre casos, mortes e vacinação contra a covid-19 nesta quinta-feira. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, uma instabilidade nos sistemas impossibilitou a atualização dessas informações. Portanto, não há dados para a atualização do boletim COVID de hoje. Foram divulgados somente os números atualizados referentes à ocupação dos leitos. Na Paraíba, a ocupação total de leitos de UTI é de 19%, em João Pessoa 37%, em Campina Grande 3% e já no Sertão do Estado, a gente tem aí 30% de leitos ocupados. Agora, vem aqui comigo para falar com você.